Música 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 Uhuhu Dá 10 horas Música 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 Pinto Música 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 Salve as jocas, a natureza! Cadê elas? Sumiram? Outra caminha passa por cima delas, caminho delas. Ó de cima delas que a gente vai pegar o próprio lac do lado de certinho. Ela aqui... Não, não, não! Caralho! Caralho! Olha que doideira, brother! Boa! Ela foi em cima de você! Caralho! Valeu! Caralho! Puta de cara! Parece que é um futebolito! É tudo mamãe com filhote, cara! É tudo mamãe com filhote! Matou até essa grande campeonato! Caralho! Não vai ser o meu alho! Caralho! 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 Caralho!